Olá pessoal do YouTube, das redes sociais, para quem não me conhece aqui, quem está falando é o Jardel Barros. Há algum tempo eu descobri como fazer um nó incrível na internet e desde que passei a usar, muita gente ficou interessada em saber como é que faz esse nó, muitas pessoas passam olhando, perguntando, como é que faz esse nó diferenciado, o nó up, e a ideia desse tutorial é mostrar a todos os homens que gostam de se vestir de forma elegante, diferenciada, com o nó up, e eu vou passar agora essa dica para você, então fique atento, eu estou aqui arrumadinho, como ele fica, vou mostrar para você, um nó super elegante, diferenciado, ok? E aí eu vou tirar esse nó para você ver, desfazendo ele passo a passo, e vou fazê-lo com uma gravata mais chamativa, para você ver os detalhes, tá bom? Então a partir de agora eu não vou aparecer em tela toda assim como eu estou aparecendo agora, e fique esperto, fique atento, divulgue, compartilhe esse vídeo, um nó up, um nó diferente, elegante, moderno. Então vamos lá, me permitam tirar aqui o paletó, é bem simples, na verdade, exige prática, então pratique, tá? Esse nó, a prática é que leva para a perfeição, eu vou subir agora da camisa, então percebam que o nó, eu escondo ele aqui no finalzinho, ó, sobra, a gente vai trabalhar com a parte pequena, tá? A parte mais estreita, mais fina, e no final eu escondo ele aqui, escondo ele aqui na gola, embaixo do laço, dobro, ok? Então eu vou desfazer para você ver, desfazendo o nó, ó, Ele é bem simples, e eu vou estar mostrando a você como é que a gente faz esse nó up, nó de gravata up, ok? Prontinho, vamos trabalhar com essa parte, então fique esperto, eu vou pegar uma outra gravata agora, mais chamativa, uma gravata vermelha, eu gosto muito disso aí com gravatas vermelhas, camisa branca, né? É o clássico, principalmente profissionais do mundo empresarial, e aí eu vou estar mostrando para você como a gente faz o nó de gravata up, que eu denominei de nó de gravata up, para cima, para o alto, alto astral, moderno. Então, primeira dica que eu vou dar para você, eu vou me afastar, vai ser bem dinâmico esse tutorial, tá? Para você ver como você tem que deixar a gravata. Então, ó, está aqui a gravata, é interessante você deixar a parte maior da gravata, né? A parte que fica para fora sempre, um pouco acima, porque esse nó, esse nó você não pode fazê-lo e ajustar, você já tem que deixar ele pertinho, pertinho já do ajuste final aqui, para ajustar no pescoço, você não pode fazer ele embaixo ou fora de você para depois colocar, tá bom? Então, sempre deixe um pouquinho, o ideal do nó da gravata é ficar em cima do cinto, a ponta da gravata em cima do cinto. Então, coloque uns três dedos, quatro dedos acima do cinto, e a gente vai trabalhar com essa parte aqui, ó, a parte estreita, a parte mais fina da gravata, ok? Então, é bem simples, eu vou me aproximar agora, já deixei aqui na medida, porque eu vou fazer aqui embaixo o nó, e a gente vai ajustar só no final, tá bom? Essa diferença aqui é a do ajuste. Então, para deixar uma gravata com o nó elegante, clássico, sempre faça essa dobrinha no meio. Vou aproximar aqui, ó, a gravata está aqui, faz essa dobrinha, bota o dedo aqui como eu estou fazendo, tá vendo? Mais uma vez, ó, pegou a gravata, fez uma dobrinha. E aí você sim, começa a colocar a parte menor em cima da dobrinha, ok? E você vai fazer como se fosse um nó tradicional, um nó normal, só que segurando a dobrinha e usando a parte fina, a parte fina da gravata. Passou, uma vez, sempre vá ajustando com calma, não tenha pressa. Ó, passei por trás, ou seja, passei a volta, ajustei, segurei, por trás da gravata e fazer um V. Eu digo que é o V da gravata, né? O primeiro V que você faz aqui, ó. Pronto. Botei a dobrinha, já fiz um V e vai ajustando, parece que ele vai ficar feio, mas no final você vai ver como vai ficar esse nó. Tá bom? Então faz um V sempre ajustando, deixando bem justo. E aí você vai fazer, ó, aquela dobrinha clássica tradicional, como se fosse um nó tradicional. Olha, já ficou a marca da dobrinha na gravata. Passei, aqui o V. Por trás, ó, passei aqui, voltando. Fiz um lado, o outro, passei pela frente. Passei pela frente. Por trás. Se fosse um nó tradicional, a gente ia passar aqui por dentro e ia acabar. Só que a gente vai passar por cima, tá? Por cima. E venho pro mesmo lado aqui, ó. Então passo por cima e vou fazer tudo novamente, ok? Se fosse um nó tradicional, eu ia passar aqui por dentro e ia finalizar o nó. Como esse aqui é um nó diferenciado, elegante, você vai seguir, botar aqui do lado. Passar por trás mais uma vez. Ok? Ó, por trás. E agora você vai passar por dentro dessa dobra que você fez. Ok? Ó, simples. Na segunda vez, você vai passar por dentro, ó. Pronto. Passei por dentro aqui. Ajustando, sempre ajustando. E tentando deixar o máximo a gravata no sentido do nó. Que eu vou pegar aqui e jogar ele por trás agora. Agora, eu passei o nó e eu vou ter que jogar ele por trás da laçada que tá no meu pescoço. Então, eu vou jogar ele aqui por trás. Ó. Vou passar ele aqui por trás. Por baixo. Pronto. Aqui, ó. Só que aí eu vou ter que ajustar. Você vai ajustando, tentando esconder ele atrás das dobras anteriores. Vai ajustando, aperta de lá. Vai apertando aqui, ó. Ó. E o segredo é ajustar. O nó é simples. Então, eu só tô ajustando. Apertando o máximo possível pra ficar justo. Ó. Então, passei. E aqui agora eu vou passar novamente, depois que eu ajustei. Por cima. Por cima, ó. Mais uma vez. Por trás aqui agora. Ó. Dei mais um V aqui. E agora, pra finalizar o nó, mais uma vez por cima, por dentro dessa dobra aqui. Ó. Pronto. Tá feito o nó. Só que agora eu vou ajustar. Ok? Simples. Aí você vai ajustando. Dá um acabamento. Vai ajustando. Essa parte, aí você pode subir. Quando subir aqui, o ajuste mínimo que a gente tem que dar nesse nó é essa subidinha de leve. Aqui. Ok? Parece que ele fica desajustado. Mas quando você vai arrumando ele, como eu tô fazendo aqui. Essa parte que sobrou, você esconde. Aqui embaixo mesmo. Ok? Escondeu. Dobrou a gravata. A gola da camisa. Melhor dizendo. Ajustou aqui. Puxou. Abotou a camisa. E fica o nó super. Todo mundo olha pra esse nó. Né? Parece que é super difícil. Mas é simples. E você... Eu fiquei quase uma semana pra aprender a fazer. Então não se preocupe. Vai, pega o espelho. Vai fazendo aí. Olha como fica bonito. É legal. Tá bom? Vai ajustando. Ok? Pode deixar essa dobrinha no meio que fica chique. Clássico. Né? Olha. Agora ficou certinho aqui. A ponta da gravata quase em cima da ponta do cinto. Ok? Então quando você coloca aqui e termina o alinhamento aqui, ó. Show de bola. Pegou o terno. Jogou. Tá um nó clássico elegante. Tá? E gravata é excelente porque às vezes você tá com o mesmo terno, com a mesma camisa branca. Ou pode usar duas, três camisas brancas. Você muda a gravata. Tá com roupa nova. Ok? Então, ó. Show de bola o nó. Pra você ver aí. O nó super elegante, super clássico. Ok. Beleza? Eu vou fazer uma filmagem agora, no finalzinho desse tutorial, na minha visão. Tá bom? Puxar a câmera aqui pra cima de mim. Pra você ver como é que acontece o manuseio da mão e da camisa aqui. Da gravata. Tá bom? Então acompanhe comigo aí. Ok? Pra você ver na imagem da primeira pessoa. Ok? Você que ainda achou difícil, não entendeu, não conseguiu visualizar, fique tranquilo. Eu vou passar agora passo a passo, tá? Com a câmera na primeira pessoa. Você vendo como é que faz. Aqui, simulando aqui na minha perna. Tá bom? Então acompanhe agora aí, passo a passo. Tá aqui então. Então aqui na minha perna. Faz de conta que aqui é o pescoço, tá? Nessa parte aqui é o pescoço. Então, ó. Parte maior. Parada já no ajuste. Ok? Você vai fazer os... Ó. A dobrinha que eu falei. Dobrinha. Tá? Segura aqui, ó. Ó. Dobrinha e passa aqui em cima. Em cima. Ok? Ó. Dobrinha em cima. Passou em cima, ó. Virou pra um lado. Pra fazer o V. O primeiro V. Virou pra um lado. Aí você vai passar por baixo. Por baixo. E passar aqui pra fazer o V. E aqui por dentro, ó. E por dentro. Ok? Ó. V. Fez o V já. Se fosse o nó tradicional, a gente ia passar aqui, ó. Passa pela frente. Ok? Ó. Se fosse o nó tradicional, passou pela frente. Vai por trás agora. Se fosse o nó tradicional, ia jogar aqui por dentro e ia acabar o nó. O nó ia acabar assim, por dentro. Ia passar aqui por dentro, ó. Desse lugarzinho aqui. Como esse não é o nó tradicional, vamos continuar pro nó. Nó de gravata up. Vamos lá. Então, passei aqui pro lado, ó. Tá? Então, o nó tá lá. Então, em vez de eu botar por baixo, eu vou passar por cima. Por aqui, por trás, ó. Por cima. Por trás. E aí, agora sim, eu passo por dentro desse último laço aqui. Por dentro. Ok, ó. Por dentro aqui. Sempre ajustando. Essa parte aqui tende a ficar folgada. Então, você tem que ir apertando. Não deixe folgar. E agora, ó. Ela vem pra baixo. Só que aí é que tá. O segredo desse nó também é você pegar essa parte aqui, ajustar. E passar aqui por trás. Ela tem que vir lá por trás, ó. Não é pra vir pra cá. Ela tem que vir por trás do pescoço aqui. Ó. Por trás aqui da laçada do pescoço. Então, você tem que ajustar o máximo. Esconder ela atrás das outras dobras que você já fez. Então, você tem que esconder aqui, ó. Tenta esconder. Ó. Vai ajustando. Puxa. Ajusta. Quando ajustar aqui, você vai passar de novo. Agora, só que você vai passar aqui por dentro, ó. Peguei lá. Ajustei aqui por dentro. E puxando pra cá. Ó. E agora, a última laçada. Que é passar por dentro novamente. Dá uma folguinha aqui. Ó. Pronto. Sempre ajustando. Como não tá no pescoço. Fica mais estranhozinho. Mas, o nó é esse aqui, ó. Ó. E aqui você vai esconder. Vai esconder aqui embaixo do outro. Que a camisa esconde, ó. A camisa vai esconder. Ó. Puxei aqui. E aqui. O nó é esse aqui. Vai ficar assim. Tá? Aí eu vou passar a câmera pra lá pra você ver como ficaria o nó. Tá? Seria aqui no pescoço. A gravata iria esconder aqui a camisa. A gravata aqui no pescoço. E aqui seria. Minha mão seria a camisa. Minha mão seria a camisa. Aqui. Entendeu? Ok, gente. Então, espero ter ajudado vocês aí. Sucesso aí. Ok? Aprenda o pratique. E use esse nó aí que vocês vão arrasar. Todo mundo vai comentar. Então, curta. Compartilhe-se. Dá um gostei aí. Um like se você gostou desse vídeo. E logo, logo vou trazer mais dicas de como se vestir de forma elegante. Clássica. Moderna. Tá bom? Sucesso a todos. Forte abraço. Tchau. 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 Obrigado.